O que fazer diante dos temores e medos? A leitura de hoje traz um ensino espetacular, logo no verso 3. Deus domina nossos temores, os nossos inimigos, assim como dominou aos filhos de Enac. Portanto, não devemos ter medo se Deus está conosco e nós estamos com Ele. Assim, estamos seguros. Além disso, Deus lembra ao povo que suas dádivas e a terra não foram dadas porque as pessoas eram boas, mas porque Deus é bom e é misericordioso. E Ele fez isso a despeito do povo tê-lo provado, provocado, a despeito de terem sido desobedientes. Além do mais, o texto também nos lembra como Moisés intercedeu em favor do povo e de Arão, evitando a sua destruição. Isso nos ensina que nós devemos interceder pela salvação das pessoas. Vamos aprofundar um pouco mais o assunto da intercessão. O povo havia praticado idolatria. Deus estava furioso. Moisés imediatamente tomou providência, ajoelhou-se e orou fervorosamente, mas ao mesmo tempo destruiu a fonte do pecado, que era o bezerro que Arão havia feito. Assim, Moisés não apenas intercedeu, mas também destruiu a fonte do mal. Pergunta, o que se espera de um intercessor? Número 1, que seja sensível ao pecado. 2, que tenha coragem de agir rapidamente. 3, que enfrente o pecado das pessoas. 4, que tome providências quando descobre o mal. 5, que se ajoelhe e ore em favor das pessoas. 6, que seja amigo de Deus. Em lugar de acusar friamente, devemos interceder pelas pessoas. Em nada ajuda criticar, criticar, acusar líderes, fazer vídeos, escrever textos dizendo isto, isto, aquilo está errado. E ainda assumir postura de reformador, falso reformador. Amigos e amigas, precisamos de mais intercessores e de menos acusadores. Pense nisso com carinho. Que Deus abençoe você.